Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a sua localização geográfica. Sejam bem-vindos ao Design Conference 2021. Eu sou Alfredo Kwanda, eu sou um designer de negócios e se vocês estão se a perguntar o que um designer de negócios faz, essencialmente eu aplico metodologias de design para resolver desafios de negócios e eu geralmente opero em mercados emergentes, principalmente o mercado africano. Estou baseado em Moçambique, mas eu tenho trabalhado com vários países pelo continente. E é um prazer estar aqui, falar com vocês, ter esses minutos de troca de ideias e eu espero poder contribuir alguma coisa, alguma ideia para as vossas jornadas. E agradeço desde já cada minuto que vocês poderem alocar, não só para poderem me ouvir, para podermos trocar aqui algumas ideias, mas também para o resto da conferência que vai decorrer. E aqui nós vamos falar mais ou menos sobre essa questão de design, cultura e negócio e principalmente negócio no que diz respeito ao futuro e como é que esses três componentes interligam-se e de que forma é que vocês, como designers, podem entender e aplicar certas técnicas ou certos princípios ou certos questionamentos no vosso dia-a-dia. Eu espero que esta contribuição seja significativa e a primeira coisa que eu quero praticamente que nós possamos estabelecer é esse princípio do que é que estou a falar quando falo de cultura, do que é que estou a falar quando falo de design, do que é que estou a falar quando falo de negócio e como é que este estudo acaba por se interligar. Primeiro, começamos com a fase da cultura. Cultura, na sua base essencial, é como vivemos em sociedade. Se nós formos a pensar no coletivo de ferramentas que nós temos baseadas, que sejam crenças, nos nossos hábitos, na língua que nós utilizamos, nos rituais que nós temos, esses todos os elementos que nós utilizamos para interagir em sociedade, nós chamamos isto de cultura. O segundo ponto, que é quando nós tratamos de design, o que é design, ao meu ver? Design é como que cocriamos em sociedade. E eu utilizo a palavra cocriar porque o design não existe no vácuo. Ninguém cria design sem ter algum tipo de referência. Então, nós chamamos de cocriar, cocriar valor, cocriar produto, cocriar serviço, cocriar seja lá o que for em sociedade. Então, este é que é o design. Como nós aplicamos para haver esta combinação para gerar algum tipo de valor, que nós chamamos de design. E, geralmente, nós temos que entender o design como... o design existe num contexto cultural. Significa que nós somos influenciados pela cultura e que nós estamos emergidos para gerar o design. Se eu estou a desenhar em Moçambique, ou se eu estou a desenhar na Itália, se eu estou a desenhar no Polo Norte, existe um contexto à volta disso que determina como é que esse design sai, como é que esse design é interpretado no final do dia. E, por fim, no que diz respeito ao negócio, negócio é como fazemos troca em sociedade. Essencialmente, é troca de valor, como a chama. Então, negócio acaba a ser como é que nós, digamos, colocamos algo através de produtos e serviços e trocamos esses produtos e serviços por algum outro tipo de valor entre dois indivíduos ou mais em sociedade. Isto estou a colocar numa forma muito mais simplificada, muito mais extrapoladas do que que é. Nós podemos ir no Google e procurar definições muito mais complexas à volta disso, mas este é o meu entendimento muito básico. Cultura é como vivemos em sociedade, design é como criamos em sociedade e negócio é como transacionamos ou trocamos em sociedade. Estes são os conceitos básicos que eu vou utilizar para poder trazer aqui algumas ideias de referência nesta conversa rápida que nós vamos ter. O que é importante entender sobre o tópico que nós estamos a falar? Cultura, negócios, design para o futuro? Ou cultura, para ser mais preciso, cultura, design, negócios do futuro? A primeira coisa é que ser designer, a primeira coisa precisa entender que ser designer é uma escolha. Um, é uma escolha. A pessoa escolhe ser designer, ok? E trabalha nesse âmbito para poder, digamos, trazer soluções como designer, como um profissional, como um consultor nessa área. O segundo aspecto que é preciso considerar é o fator responsabilidade. Essa é a diferença entre ser amador e profissional tem a ver com esta palavra responsabilidade. Então, design vem com responsabilidade. Porque o quê? Quando nós escolhemos ser designer, nós também temos que escolher ser responsável pelo resultado daquilo que nós colocamos no mercado, daquilo que nós colocamos na sociedade, seja positiva ou negativa. E este é um aspecto que nós devemos sempre ter em atenção e devemos responsabilizar-nos por esses resultados. O segundo aspecto que nós precisamos entender, isto, esta pequena conversa, esta pequena troca de ideias que eu quero deixar para vocês, isto vai desde o designer amador, que ao meu ver, um designer amador é um designer profissional com menos experiência. Até ao designer profissional, que ao meu ver, o designer profissional é um designer amador com mais experiência. Então, não importa em qual desses extremos estejam, em qual das categorias estejam em termos da vossa jornada, esta é uma conversa que eu quero trazer para vocês. A pergunta que é fundamental trazer aqui é que, se nós partimos do princípio que eu, pessoalmente, não sei da vossa experiência, mas eu conheço muitos designers que trabalham com bases de referências do passado. Tendem sempre a ir buscar algo que já fizeram, ir copiar algo que já fizeram. Isso faz com que, digamos, existe uma base de referência, sim, que existem princípios de design, isso é muito importante entender, mas quando se vai criar uma solução, é preciso entender qual é já a função, o que é que de novo está-se a trazer. Então, quando nós vamos simplesmente copiar, nós geramos aquilo que nós consideramos de ser designers medíocres, ok? Ou aquilo que nós podemos chamar de designers invisíveis, ok? Nada contra isso, nada contra ser designer medíocre ou ser designer invisível, nada contra isso. Mas a pergunta que eu quero colocar é, será que é tudo que, como designer, tu queres ser? Ok? Será que é tudo como designer tu podes ser? Essa é a pergunta que nós devemos nos equacionar no dia 2. Que tipo de designer tu ambicionas ser, ok? Como referência no mercado, na sociedade em que estás inserido. Três aspectos são importantes trazer sobre o tema que nos é colocado. E isto é o meu entendimento e as ideias que eu gostaria de deixar com vocês, ok? Primeiro é, designer como criador de culturas. Este é o primeiro aspecto a poder entender. Que se deve entender, desculpa. Tudo o que existe como cultura foi desenhado por alguém. Eu repito, tudo o que existe como cultura foi desenhado por alguém. Se vocês pensarem na língua foi desenhada por alguém, digamos, hábitos foram desenhados por alguém, alguém moldou os nossos hábitos, as nossas crenças foram desenhadas por alguém. Se estes aspectos todos foram desenhados por alguém, existe um outro aspecto que é preciso entender. Então, o design e o designer influenciam hábitos para mudar comportamentos. Então, isto é algo que nós podemos entender em termos da nossa responsabilidade. Quando nós desenhamos algo, nós devemos saber quais são os hábitos que nós queremos mudar e quais são os comportamentos que nós queremos influenciar. Então, se eu vou entender esses hábitos e comportamentos nesse sentido, é preciso entender o outro aspecto. Por que é que isto é importante? Porque nenhuma cultura sobrevive sem constantes adaptações. Absolutamente nenhuma. Todas as culturas que tentaram se manter demasiado restritas deixaram de existir. Vejam na história. Egiptos, Incas, não importa qual seja, todas as culturas que quiseram se manter apertadas, fechadas, imutáveis, deixaram de existir. Então, toda a cultura tende a adaptar-se, a ganhar novos fatores, a tentar adaptar-se a nova realidade. Estamos aqui, diante do Covid, todas as culturas estão a sofrer fricção, novas adaptações, novas realidades. E aí, nós vemos onde que o designer vem. Então, o designer vem responder que tipo de cultura será no sítio onde vocês estão no pós-Covid. Ok? Isso é uma das coisas muito importantes para se poder entender. Ok? Em termos de papéis. O segundo ponto é designer como criador de negócios. Ok? Um designer como criador de negócios deve responder a mais ou menos duas ou três questões. Primeiro, negócios existem para melhorar vivências em sociedade. Ok? Eu repito, negócios existem para melhorar a vivência em sociedade. Por quê? Porque a vivência em sociedade sempre vem com atritos. Ok? Sempre vem com diferenças, sempre vem com algum aspecto que não se encaixa bem e é preciso remediar, ajustar e tudo mais. Então, como designer eu tenho que identificar o que é, ok? Qual é esse problema que está a coexistir e como designer eu tenho que propor uma solução para poder minimizar e podermos, como sociedade, seguir em frente. O outro aspecto é que todo designer deve ser responsável pelas suas soluções. Eu vejo muitos designers que gostam de ideias muito fashion, muito bonitas, muito sparkly. Sim, o upside é perfeito. Mas depois é preciso também aceitar a realidade no terreno. As coisas, quando não dão certo, eu tenho que ser tão responsável quando as coisas dão certo. E isso é que difere o amador do profissional. Como profissional eu tenho que aceitar se o meu aplicativo não produz o resultado desejado, se o meu billboard não produz o resultado desejado. Todos esses aspectos devem recair sobre o designer. O designer deve estar consciente do positivo e do negativo que gera no mercado. E no que diz respeito ao designer como criador de negócios, existe um outro aspecto. Designer profissional equaciona a economia do negócio. Ok? Significa que uma coisa muito básica é um designer que entende como é que o trabalho é feito na gráfica. Por exemplo, torna-se o melhor designer gráfico. Aquele cartão de visita que eu desenho com 5 mil cores. Ok? E aquele cartão de visita que eu desenho com uma cor vai influenciar no custo, por exemplo, de produção. Ok? O trabalho que me leva para eu fazer uma página em uma hora e eu fazer uma página em 10 horas, economicamente, eu tenho que entender toda essa dinâmica. Aquilo que eu produzo, aquilo que eu crio, eu devo estar consciente da economia de negócio. Valor, custo, benefício. Quanto me custa fazer, quanto é que eu tenho em termos de retorno. Isso é uma das coisas que, como designer, eu devo estar sempre consciente. Isso é aquilo que chamamos de endesigner, que também é empreendedor. Ok? Mas entender dinâmica de negócio é entender sobre custos, benefícios, sobre tudo o que eu faço. Existe o terceiro aspecto, que é designer como criador de futuros. Ok? Se um designer influencia a cultura, então o designer também pode influenciar o futuro. Ok? Se nós equacionarmos esses dois aspectos, então, seja um designer para web 3.0. Se não sabe o que é ainda web 3.0, nós estamos numa era em que o designer tem uma função completamente diferente do que teve na era passada. Ok? Até recentemente, o designer era o consultor-chave. Hoje, o designer passa a ter uma função que é ser uma plataforma, ser um sistema. A minha função como designer é possibilitar que outros tenham experiências únicas. Se eu desenho um logo, então a minha questão é como é que cada usuário que interage com o logo tem uma experiência única. Porque ele é um indivíduo. Ok? Então, eu posso criar um sistema de logos. Ok? Então, toda essa dinâmica é preciso entender que agora nós estamos a falar de NFT, nós estamos a falar de blockchain, nós estamos a falar de artificial intelligence, nós estamos a falar de machine learning. Então, todas essas novas tecnologias estão a influenciar tanto quanto vocês nem sequer imaginam que estejam a influenciar. Hoje, nós temos uma ferramenta que nem canva, que remove muito daquilo que eram habilidades que eram alocadas especificamente para criativos. Então, se existe canva, qual é a nova função do designer? Então, a nova função do designer é de ser consultor. A nossa função do designer é de ser criativo. É de identificar as novas possibilidades. Essa é que é a nova função do designer. Então, identificam, leiam, pesquisem sobre o web 3.0 e comecem a criar soluções para essa nova era, essa nova realidade. A segunda coisa tem a ver com esse designer, plataformas e sistemas. Eu tenho que aprender a escrever. Ok? Eu tenho que aprender a criar sistemas. Eu tenho que aprender a criar padrões. Por quê? Porque eu tenho que fazer com que o meu cliente seja designer. Ok? Com que o cliente do meu cliente seja designer. Com que cada um desses tenha experiência única. Não é o único cartão de visita que eu vou colocar, ou aquele billboard, ou aquela página. Essa não é já a função do designer. A função do designer é de criar um meio pelo qual todas essas novas experiências podem existir. Porque eu, como designer, tenho uma experiência limitada. Então, como é que eu posso permitir com que outros contribuam para a experiência que eu estou a criar? Essa é a pergunta que nós devemos colocar como designer para o futuro. E, por último, nós devemos equacionar designer multidisciplinar em nichos de mercado. Não, eu conheço muitos designers que querem estar em todo o sítio e querem ser designers de tudo. Não, foquem. Foco é muito importante para ver velocidade. Velocidade no caminho certo. Escolhem um segmento e explorem nesse segmento diversas disciplinas que podem contribuir para que este seja o melhor segmento possível nessa área em que vocês estão. Então, esta é uma das coisas que é preciso também saber desmistificar, abrir, criar um foco e saber que eu estou no mercado porque eu sou o melhor designer na área de, por exemplo, de design e suporte para influenciadores. Nesta área de influenciadores existe 360 graus. É preciso saber o quê? Na área de influenciadores, que tipo de benefício é que eu vou dar como designer? Então, esse é um fator muito crucial para saber como é que nós evoluímos a cultura, porque a cultura dos influencers, entre aspas, é uma cultura real, é o que existe agora. Então, como que tornar-se um designer que suporta esses influencers, mas leva eles para uma nova etapa, ok? Para que esses influentes gerem a sua própria marca, gerem a sua própria comunicação, gerem a sua própria forma de ser, estar e de influenciar a cultura. Mas eu sou o designer que cria esta plataforma que permita que eles sejam, ok? Então, eu já não sou o centro das atenções. O meu consumidor é, então, como é que eu permito com que o meu consumidor use aquilo que eu sei para ser melhor? E, por fim, eu quero deixar aqui uma pergunta muito importante, jeito de conclusão. Como é que vocês, como designers, ok? Que influenciam esta cultura, como é que vocês estão a influenciar a cultura da sociedade em que vocês vivem? Em todos os projetos, serviços que vocês estão a oferecer, de que forma é que vocês realmente estão a influenciar a cultura das sociedades em que vocês vivem? Porque isso é que vai desenhar o futuro. Aquilo que vocês estão capazes de criar hoje, vocês estão a influenciar o próprio futuro. Então, esta é a pergunta que eu coloco para vocês. E eu voto de que vocês tenham uma sessão de design conference espetacular. E, acima de tudo, vocês podem me encontrar nas redes sociais, at Alfredo Coanda, principalmente no Twitter. Vocês podem me encontrar e podemos ter uma conversa à volta da vossa resposta nesse sentido. Muito obrigado, carimambo, e tenham uma excelente sessão. E, acima de tudo, vocês podem me encontrar nas redes sociais.